Desde a última terça-feira, quando o resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi disponibilizado, mais de 3 milhões de estudantes já consultaram o boletim de desempenho. Para ter acesso ao resultado, o candidato deve informar no site do exame o ano de realização da prova, o número do CPF e a senha. Com a nota do Enem, o participante pode se inscrever em programas educacionais, como o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que dá acesso às universidades públicas. Este ano, as inscrições do SISU ficam abertas até o dia 22 de janeiro. Ao todo, são mais de 205 mil vagas em 128 instituições públicas de educação superior.